A transmissão. Pronto, eu acho que agora tá ok. Já devo estar online. Deixa eu ver se o Twitter saiu. Vamos lá. Acho que eu sei o que é. Acho. Acho que é porque eu tava. É, agora tá ok. Pera aí, tem um anunciozinho. Alô, alô. Vamos ver se tá ok. Aparentemente sim. É isso aí. Pronto, tá ok, tá rodando de boa. Então vamos lá, galera. Mais aí, mais uma live. Né? Essa é a minha live. Aqui. Primeiro eu tive aqui em options. Que eu tenho pra fazer. Aqui. Vamos aprimorar. Granada de impulso. Agora se eu pegar isso aqui, eu perco essa. É, o que isso não me fala. Vamos ver se eu não tem essa daí agora. Beleza. Aqui também tem a primeiramente a fazer. Beleza. Na minha dama é a Ranga F3. Ok, vamos lá. Então pra mais uma missão na lua. Eu tô level 7 ainda, vou fazer isso daqui. Vamos lá. Carregando, carregando. E agora, galera, eu tô com o notebook. Aí dá pra ler tranquilamente os comentários e tal. E agora, eu tô com a espada tão sombria que drenava qualquer luz que tocava. Agora, Crota dorme. Mas a espada não. Os arcanos acreditam que a espada esteja numa cama guardada pelos príncipes do Inshana. Se você os enfrentar e roubar a espada, poderemos garantir que ela nunca mais seja empunhada. Vamos embora. O único jeito de destruir a espada é matando os seus forjadores, os príncipes do Inshana. Diz-se que um deles guarda um local ritualístico perto da boca do inferno. Vamos desafiá-lo primeiro. Mesmo caminho. Chegue na boca do inferno. Nossa. Vamos embora. Vamos pra boca do inferno. Vamos lá. Cadê? Já morreu. Vamos pegar aqui essa caixinha. Nossa. Que melo, velho. Cadê o rebaixado? E aí, rebaixado? E aí, rebaixado? Fui pro saco. Vândalo saqueador. E aí. Tá se escondendo? Toma aí, rapaz. Eita porra. Fui para o saco Cadê aqui o outro? Só lamento, meu amigo Opa, negócio de hidrogênio De hélio Agora não sei para que serve isso, velho Não sei para que servem esses Filamentos de hélio, na boa Tá, e agora eu vou para onde, pelo amor de Deus Olha lá, puxa É aqui fora Caraca Atenção Nossa Nossa Isso pode ser ruim, né? Beleza Beleza Caraca Que isso, velho Cadê? Cadê? E aí Nossa Não, 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 rapaz, vai, vai, carrega essa merda Caraca Nossa senhora, que demora, bicho, esse negócio de transmatéria, não sei o que lá, o que Carrega Não Ai, caraca, aí é de arrombar, lapada Não desista Desiste não, amigo Ah, não, bicho, que cara forte do inferno, velho Não, eu vou fazer, velho Eu vou fazer Caraca, bicho Caraca, bicho Essa é difícil Sozinho é o cão aqui O filho da manhã é infeliz Opa, aí, bicho O cara sozinho é foda, velho Bora, meu amigo, bora, meu amigo, bora Eu vou conseguir, não vou desistir não O tempo está acabando Porra Caraca, velho, aí também, meu amigo Caraca, bicho, o que é que é isso, velho Ignorância, velho Ah, velho, vai te lascar, bicho Que apelação Que apelação da pega, velho Deixa eu pegar um leve alto Vai ver Deixa eu pegar Parece que eu ganhei coisa aqui Ah, essa dá mais, mas tipo Porra Já estou me atacando Já estou me atacando, velho Opa Eita Já estou me atacando Já estou me atacando Já estou me atacando Eu quero Fugiu E agora? E agora? Chora Cadê? Tinha aquele cara Tinha aquele cara Não, 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 não Não, não, não Cadê mais preço? Carrega na queda Cadê meu ovo? Mais minha panela O que? Quem tem mexida dentro? O que será que eu não queria para lá fora? Não O que é isso? Porra, cadê velho? Não é por aqui não O que? O que? O carregador Fiquei lá por ter esse tempo todinho Não podia falar com Débora Eu tava com o carregador Amanhã, eu levei duas vezes O negócio é conseguir falar com Débora É, acabei que eu O que deu Isso me atrapalha a viagem Oi Oi Oi, oi Tô Mas tá meio estranha, tá muito estranha Nossa, tá muito estranha O local do ritual é adiante Fala, Saquilé Beleza, velho Aqui é assim, live Chega minha mãe Vitão fala comigo no Skype E é na loucura E aí E aí Tô Tô, tô ouvindo, mas tá estranha Ah É Tô, tô em live Mas não tem ninguém não Tem duas pessoas só O Saquilé Eu acho que, não sei Não Eu falei que não tinha ninguém Quando olhei tinha gente Porque não tinha ninguém Agora há pouco Eu tô fazendo Um bicho mais de teste, sabe Aí tipo Mal aviso pra galera É Entro de supetão mesmo Nos horários meio loucos Mas agora Eu vejo se eu faço a noite Um assim marcando direitinho Avisando direitinho O pessoal Caraca, velho Que foda é isso aqui É aqui que os encontraremos Espero que esteja pronto Beleza Agora você tem um mouse 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 Que você não tinha Caraca, cadê os caras, velho? Caraca, bicho, quanto bicho, velho Os caras que são espertos Eles se escondem, velho Nossa, o bichão é grande, hein E como é Um a menos Eu nos levo aos deprês Peraí, são quantos, velho? Bicho, tem que matar Velho, os caras são fortes pra caramba Ali tem outro, ó Simbora Se é pra matar, nós mata Não, não, não O que é isso? Joguei muito agora, bicho, joguei muito agora, tá com medo, cagão, ó Porra, bicho, a bala dos caras segue você, velho E aí, matei, meu filho Tô indo pra boca do inferno, Vitão Tô indo pra boca do inferno É o nome do lugar aqui É, isso é o tempo, é os DPS Doit per second É, isso é o tempo Como é? Level 8, velho, cheguei no level 8, velho Olha, eu posso sentir a espada, Vitão Tu quer sentir a espada, Vitão? Tu quer, Vitão? Você é um cara que tem jeito, que gosta de espada Eita porra, que bicho Nossa, quase que eu me estrepo agora, bonito, né? Eita, os infectados Fica longe de mim, desgraça Vamos acabar com eles Feiticeira 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 É aquela mulher que vai levar uma lapada no Kengo Morreu, minha filha Morreu? Morreu também? A espada, Vitão Que espadão É isso, rapaz Sua sorte é que ninguém tá ouvindo o que você tá falando Vamos pegar a espada Isso deve atrair-vos Nossa senhora Tô com o espadão na mão, Vitão Nossa Tô com o espadão, Vitão Vitão Lapada no Kengo, gostei Gostei, só lapada no Kengo agora Rapaz, eu gostei demais, velho Agora tá abismada com o meu O meu potencial Aí eles ficam sem palavras Aí eles ficam sem palavras Tá ligado? Eu tô só matando aqui, meu amigo Agora não sei cadê o tal dos príncipes Eu tenho que destruir três príncipes do enxame E não sei cadê eles Nossa senhora Sai de perto pra você não ser maluco, rapaz Destruir um já Destruir um, meu amigo Já acabei com uma dele pro inferno Vai pro inferno Lá vem outra Agora entendi Meu, você vem Vem cá, vem cá Fugiu não, fugiu não Você também fugiu não Eita, é outro Eita, esses fritos me chamam Estão acabando comigo, rapaz Estou começando a entender Como é que funciona a mecânica aqui Menino, que lapada que eu dei Caraca, velho Muito ninja, velho Muito ninja, muito monstro Muito monstro Muito monstro É uma lapada, uma morte, meu amigo One hit, one kill Falta um ainda pra chegar Cadê ele? Eita, aí, aí Ah, morri, velho Não, velho Faz isso não Ah, desgraça, velho De novo, velho Essa é difícil, velho Essa missão aqui é difícil, hein Pô, tem matado dois já, velho Ah, desgraça, velho Opa Aê Pronto Quero ver mais Quero ver mais Quero bater mais Os príncipes no enxão Estão vindo pela espada Aguenta aí, Edu Aguenta aí Eita Já foi um Já matei um de novo Tô todo cercado Tô todo cercado Esse jogo não é brincadeira Não, velho Eu tô levando muito dano, cara Preciso ver se eu consigo Modiar na mesa madura, sabe Eu acho que Tipo 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 Aham! Muito movimento ao nosso redor. Os príncipes milicianos estão vindo pela espada. 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 Corre, corre, corre! 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 Corre! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.